Em 2014 foram concedidos mais de 1.400 benefícios para pescadores da região. O período de defesa da bacia do Rio Doce vai de 1º de novembro a 28 de fevereiro e vale para 29 municípios de Minas Gerais e 11 no Espírito Santo. Nesses meses, a pesca é proibida para garantir a reprodução das espécies. Com quase 16 mil quilômetros de fronteiras, o país quer melhorar a fiscalização dos produtos agropecuários. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou hoje o programa de vigilância na faixa de fronteira. O Brasil tem dimensões continentais, uma ideia que pode ser demonstrada em números. São quase 16 mil quilômetros de fronteiras com 10 países vizinhos. E do lado brasileiro, são 11 estados e 588 municípios localizados nessa área. Com uma fronteira tão extensa, o Ministério da Agricultura está lançando mão de duas estratégias para fortalecer a fiscalização dos produtos agropecuários que entram no Brasil. Chamar a iniciativa privada para participar da atividade e investir em tecnologia. Essas ações estão previstas no programa de vigilância em defesa agropecuária na faixa de fronteira, que está dividido em quatro eixos. O fortalecimento das instituições, a comunicação e educação continuadas, um sistema de gestão territorial aplicado à faixa de fronteira e investimentos em informação e inteligência. Até 2020, tempo de duração do programa, a previsão de investimento é de 125 milhões de reais. O alto risco é justamente onde nós não temos floresta ou vegetação intensa e a passagem é seca. Não tem um rio, não tem uma montanha íngreme, não tem uma floresta para cercar. Então, este é o ponto mais perigoso. Junto com o programa de vigilância em fronteiras, também foram lançadas outras duas iniciativas. Uma força nacional formada por 628 fiscais agropecuários, que vão atuar em situações de risco para rebanhos e produção agrícola. E o Canal Azul, que até o fim deste ano vai incorporar produtos vegetais e até o fim do primeiro semestre do ano que vem, todos os produtos agropecuários. O Canal Azul já foi testado com a carne e reduziu em 72 horas o tempo médio do transporte do contêiner da indústria até o embarque no navio por meio de um lacre eletrônico. Nós estamos prontos, esperando as empresas se cadastrarem. Dez empresas testadas de vários lugares e então está à disposição. Nós queríamos muito que até o dia 31 de dezembro a grande maioria das empresas pudessem já estar com esse chip implantado, com esse sistema implantado. E a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, também falou sobre a erradicação da febre afitosa, doença que afeta a pecuária bovina e que prejudica a exportação de carne. Segundo a ministra, a expectativa é que os três estados que ainda têm registros da doença, Roraima, Amazonas e Amapá, sejam declarados livres de afitosa até janeiro do ano que vem.